Bem, aqui na casa do Residio Antônio Pereira, eu quero apenas me apresentar em forma de poesia. Foi uma poesia que eu fiz, contando a minha trajetória muito longa, e o resumo dela diz mais ou menos assim. Sou Francisco Gabriel, Natal é a minha cidade. Pedro Velho foi meu berço, o campo é a minha saudade. Só aprendi de universo e comecei a fazer verso quase na terceira idade. Fui fruto da claridade de uma noite muito bela. Só o céu foi testemunha desta cena de aquarela. O chão foi a grande cama, o cobertor foi a grama e um pirampo foi vela. Uma casinha singela abrigava nossas vidas. Parede de pau e barro, telhas mal distribuídas, por onde nas flechas nuas os artes formavam luas pelas restas coloridas. Nas descidas e subidas, Deus me incubiu da missão, de sendo uma patativa, ter que vencer gavião. E sem qualquer aparato, deu-me o talento de um gato para brigar com leão. Num cartelo de ilusão, vivi feito um paladino. Fui rosário de esperanças, dos sonhos fui inquilino. Sonho retido nas portas, que surgem nas curvas tortas das estradas do destino. Mas, renascendo menino, quero de Deus mais justiça. Não quero mais cruz de ferro, nem de madeira maciça. Com a graça de Jesus, Deus vai me dar outra cruz, toda feita de cortiça.